isso aí galera hoje dia 8 de dezembro estamos aqui no rio capivara no pé da cachoeira candaru vamos realizar um sonho aí fazer a conquista do rio capivara albertine doutor cepa a lelute aí no resgate lelute agora vai sair daqui vai lá no do lado da foz do rio almas pegar nós lá no meio do ron do moleque vão de almas né então só para constar também entrando sem equipamento para pernoite barraco essas coisas só com uma manta térmica uma panela e uma refeição fora refeição do dia nós temos que chegar no carro em termos 33 quilômetros a percorrer crescendo 11 de cachoeiras e corredeiras vamos lá galera capivara cachoeira do candaru galera rio capivara então Vamos lá. Que reto, para a esquerda lá. Vamos 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 lá.